As Lavadoras Episódio 69, roda a vinheta Essa vinheta ficou sem graça com essa batida, deixa normal LTR-10, o que aconteceu com o Tu? Ah, eu só coloquei o chutador da LAC-16 que morreu Pera O que você tá falando, LTR-10? Com a LAC-11, que tá aqui bem do meu lado LAC-11? Que LAC-11? A LAC-11 tava aqui agora há pouco Não, não é possível que a alma dela ressuscitou aqui Não é possível, não pode ser Isso não é possível Não é possível, ela tava aqui Fala pra ela, fala pra ela, LTR-10 Eu tô aqui, eu tô aqui sim Ela tá aqui, ó, ela tá aqui, ó, ela tá me mandando você ver ela Cadê a LTR-10? Cadê a LAC-11? Fala com ela que eu tô aqui Ela tá me mandando falar que ela tá aqui Cadê então, hein? Cadê então? Esse aqui é o lugar pra ela É a vaga pra ela Cadê ela então? Não pode ser uma alma Não, não Eu não tô ficando louca Eu não tô ficando louca Ela tá aqui agora mesmo Ok Beleza Eu tô modificada O que é isso? É... Eu ainda não acostumei com esses bugs Isso é uma geração da placa, né? É mau contato na placa Se você acertou Ok Gente, só vou no banheiro que eu tô com muita vontade de fazer o 2, tá? Muita vontade de fazer o 2 Ok Ok Enquanto isso, ela faz as necessidades dela Bora bater um papo com o pessoal de cima Ô, o cabado que tá aí em cima O que que é? Bora bater um papo? Bora Quem é você, na verdade? Sou a Bavox Essa daqui é a Frost Free Aquela lá é a nova Panasonic Aquela linha ali, o traço todo é Panasonic E o só CWK-12 Eu só conheço a WT-21 Eu sou a Leo-17 Eu sou a EWS-16 Eu sou a Intelbras Superjato Que no caso é uma mistura de uma Intelbras com uma Superjato Sou a LT-40 Que é a mistura de uma Baby Moldial Com placa e... Com placa e latas de... Ai, perdi o fôlego Placa e latas de uma LT-50 Perdeu o fôlego mesmo, hein? Aqui tá abafado, hein? Tá mesmo Tá mesmo Nossa Nossa Ok A LEV-16 tá sendo sequestrada Meu Deus A LEV-16 tá sendo sequestrada Meu Deus O que vamos fazer? Tive uma ideia Precisamos de jeito suficiente Com armas os suficientes E o carro Peraí O carro Táxi Táxi Não precisa gritar, né? Fala abaixo Eu não sou surda Aaaaaa Foi Foi mal, galera Estou na minha microfone do celular O que que é? Ainda bem que você chegou O que que é? Fala Uma lavadora da nossa coleção Foi sequestrada Mentira Entra aí já no capô Eu vou virar aqui pra vocês Ok Beleza Peraí Tem que mostrar um pouquinho De como que ela tá sendo sequestrada Ok Precisamos de lavadoras Que entrem Nesse pequeno pedaço de caixote Abre o porta-malas Não vai caber muita gente Ok Quem precisa ir Deixou? Não, não dá Vai Se você couber, né? Você é muito grande Você não entra Você não pode Vai acumular muito espaço Eu quero ir Tá bom Você pode Tem que ver se você vai entrar Porque assim você é um boneco de pelúcia Você é feita de um dado Ai Ai Cabe mais duas pessoas aqui Sai, LED 14 Se soubesse teria Chamado uma escânia A escânia tá sem gasolina Já esqueceu? No vídeo anterior Ficou Ela tá com cinco anos Ela já tem dois anos De um a dois anos Que eu não ponho gasolina nela Já esqueceu? Ó A última vez que eu gravei vídeo dela Ela tava lá, ó Indo pra lá Ok Ai, peraí Ai Ai Bem melhor Ok Quem vai ir? Eu Eu tenho um negócio aqui que fura Fura eles Cabe mais gente que ainda Tá bom Seu agitado vai ter que ir E vai ter que ir encurvado Tem que ir assim De lado De ladinho De ladinho Ok Posso ir? Não Posso ir? Pode Aliás, a Aero 9 Ela entra Vai entrar certinho Ai Ai meu couro Ai meu couro Vai ficar mesmo Vai ficar doendo Cabe ir Quantas pessoas aqui ainda? Acho que não cabe mais ninguém É, parece que não cabe mais ninguém Ou melhor Sai tu Sai tu E teu agitador Entra As duas Entra as duas As duas Não cabe Não cabe deitada Ok Eu pensei que coubesse também Mas eu também, né Vou saber Eu caibo Tá Pera Jango com G Pro Max Ok Você quer ir Por causa que você é igual a Van, né É Acertou Miserável Cala a boca Não me chama de miserável Ok Entrou Você entra Ou pelo menos tentando Tenta, né Peraí Ô motorista Puxa o ferro de mão aí Que ela tá andando Tá andando Peraí galera Deixa eu resolver isso aqui Já volto Resolver esse B.O. aqui Pronto Já resolvi o B.O. Vai a T.C.L. T.13.C E A A outra A genco Ok A gente precisa de armas Toma meu estudo aí, ó Ele é uma arma Serve de arma Ok Fica de lado Já precisa ir curvar ele aqui Pronto Agora ele entra Ele entra Normal Ai Eu sou gorda A porta não vai fechar direito Vai estourar o limitador dela Vou ter que ficar Vou ter que ficar em pé Acho que vai caber pelo menos mais alguém Não cabe mais ninguém não Vou ter que ficar assim mesmo Tenta se entubar aí T.C.L. Não dá Não dá Deixa eu resolver esse B.O. de novo Ok Entrou todo Entrou as duas Agora Colocar as armas Que não tá capaz Ok Essa granada não vai caber Então vai ter que ser O morteiro Onde tá o morteiro? Cadê o morteiro? Tá aqui o morteiro O morteiro de 5 De 5 polegadas Morteiro pra liberar A Leve Não cabe Não cabe Quem disse que não cabe? Eu posso levar ele Boa Pera Você pode levar mais algumas armas Aqui ó O disco voador O disco voador da morte Essa porta não para aberta Ok Já tá todo mundo com as armas Deixa eu deitar Deixa eu deitar aí Não cabe Você vai entrar Aí ó A van é pequena Mas cabe um monte de gente Cabe até mais Só não vai fechar tudo Ok Bora torcer né Tchau galera Boa sorte Ai Chegando no local Olha tem uns ônibus ali Que a gente pode roubar Aqui está o alvo do carro Olha a leve 16 Foi aqui dentro Pronto Anda a leve 16 Pula daí Eu te dei alguma coisa pra comer Sim Eles me deram carne Eles me deram Carne de acê moído Cru E peito de frango Eca Ainda mais cru Deixa eu pular aqui Ok Ok Joga as bombas Joga as bombas Agora corre Corre Sai daqui antes que explode Ainda bem que dá tempo aqui de 2 minutos Até elas explodirem Entra 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 Corre 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 Ai eu tô caindo meu Deus do céu Eu tô caindo Entra A porta tem que fechar Senão vai estourar o limitador Ah quer saber eu vou aqui dentro mesmo Ok Todo mundo Vaza daqui Ainda bem que elas conseguiram sair hein E agora se você quiser ver o final dessa história Se ela acaba bem ou ruim Dá like e me segue pra parte 2 Peace